O final que você sentiu Estamos em festa O amor está No ar Estamos em festa A música é o nosso ar Estamos em festa O sol já vai brilhar Fazemos canções De vidro no ar Somos o amor Prontando Tras palavras Somos emoção Somos... Bem, saiu até aí Uma música agora Para vocês Está vendo? É assim Está vendo? É assim É assim É assim É assim Obrigado.